Eu adoro moda, adoro brechós, sou acostumada desde 20 anos de idade a procurar peças e os brechós, as peças de segunda mão nunca foram tão atuais. Olha aqui as hashtags dessa loja que fica na região baixa de Lisboa. Slow Fashion, Vintage Shop, Sustainability, Eco Fashion, a outra face da lua. É aqui, vamos entrar peças dos anos 60, anos 70, anos 80, anos 90. Olha, a gente vai descobrir um pouco de Portugal através dessas peças lindas que estão aqui. Que maravilhoso! Amei! Vem comigo! Andando um pouquinho, já fiquei apaixonada por essas carteiras, né? São bolsas, carteiras, lindo! Agora eu falo tudo lindo, deixa eu ver. Uma média de 32 euros, que não é um valor baixo, mas essas peças são peças clássicas. Olha isso daqui, tudo isso é muito clássico e eu sei que você, mulher, amaria. Dá uma olhada nos quadros, que lindos, é tudo muito moderno, essa construção, tudo tem detalhes das cores, olha. Todas as peças estão em cores degradê, os vestidos. Vamos ver, ó, isso aqui é muito vintage. Eu não sei nem de que época esse vestido, mas aqui me informaram que tem dos anos 60, 70, 80. Eu vi que tem muita coisa dos anos 70, que tem muita coisa colorida. Ó, isso aqui é a cara dos anos 70, quando eu nasci, ó. É bem anos 70. Isso daqui é simplesmente sensacional. Olha! Ai, que lindo! Ai, vamos ver essa daqui? Essa arara de camisas. Pô, é sempre um clássico. Você pode ter uma camisa dessa, de bolinha, que é sempre, basicamente, é sempre básica, apesar de não parecer tão básica assim. Lenço de todos os tipos. E tudo isso aqui, ele é higienizado. É, vai... Pra chegar aqui nessa arara, é super higienizado. Olha que graça! Esse tipo de blusa estaria em qualquer lugar. Como blusa da moda, uma bata. Bolsinhas, bolsinhas de festa. Deixa eu ver quanto tá essa. Essa, 21 euros. Gosto também de bijus, porque tem bijus, olha, tá voltando brincos grandes. Brincos grandes agora são a sensação. Um brinco desse tá super atual. Este também tá atual. O baú de lenços. Olha que delícia! Tem lenço de todo tipo que você queira. Florido, não florido. E chales também. Chales são muito característicos. Por quê? Porque quando vai chegando o outono e tudo, tem frio mesmo. Ou mesmo a noite aqui em Lisboa, durante o verão, bate um vento. Então você põe um chale, um lenço. Faz toda uma amarração. Coisas coloridas é comigo. Aqui é a Rua dos Douradores. E logo ali, assim, a 100 metros daquele brechó, tem o outro. Que é aquele Flamingo Vintage Kilo, que é roupa por quilo. Vocês já viram isso? Olha lá, roupa por quilo. Vamos conhecer? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vocês higienizam tudo e tal. Sim, sim, é tudo levado, vai nos alcançar. Certinho, tudo por segmentos, a camisa na camisa. Ai, essa bolsinha. Quanto é essa? Esta, claro, deve ter o preço por dentro. É, que é o preço do quilo. Mas a Iris já sabe mais ou menos Uma média Artigos mais leves Que pronto Não pesa tanto Como os mesmos preços fixos 8 euros Essa carteirinha Porque senão não vale a pena, você leva várias Na verdade é muito leve a carteira Tipo boné, preço fixo Também? Esse aqui quanto tá? Deixa eu ver 12 Lenço, sai muito lenço aqui? Sim, eles vão dos 8 euros aos 15 Dependendo de tamanho E de material E é preço fixo também Porque muito leve O que realmente vale a pena Comprar aqui no brechó Nessa loja de segunda mão Por quilo O que mais sai? Camisas havaianas E as blusas também Quando ela fala havaianas É com estilo do Havaí Muito legal Muito obrigada Prazer Olha Brasil Vocês já podem vir E comprar tudo por quilo Aqui Muito bem Adorei Música 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 Legenda por Sônia Ruberti